Puxa. E é como eu imagino? Como você imagina? Guerra de travesseiro só de calcinha. Não, fala sério. Nós não usamos calcinha. Peguei você. Um pouquinho. É, foi. Fala aí, pra onde a gente vai? É uma surpresa. É. É de tirar o fôlego. É. Você é cheio de surpresas, hein? Não acredito que preparou esse jantar pra mim. Não. Foi a Amy. Quem é Amy? A Amy, do Smoking Ames. Ah. O melhor churrasco do Norte. Só se eu não curtisse isso em música clássica, o que é estranho. Eu sei, eu sei. É muito esquisito, né? Como uma garota de Nova Jersey veio parar no meio da Carolina do Norte? É, ou algo assim. Eu consegui ganhar uma bolsa aqui, então não podia dispensar. Bolsa de estudos? Parabéns. Eu sabia que as gorjetas da lanchonete do meu pai não iam dar conta e... Sei lá, eu amo arte, amo tudo sobre arte. Eu amo estudar, amo a cultura que ela representa e as sensações humanas, todas misturadas em uma coisa só, sabe? Raiva, tristeza, amor, paixão, humildade, história... Deixa pra lá, enfim. E você? Me fala de você, qual é a sua história? Não, não. A minha é... A minha é bem simples. É só ganhar esses eventos... É... Ficar entre os 35... Ir pra Vegas... Chegar às finais... Recuperar o tempo perdido. Eu me machuquei no ano passado, então... Como assim? Você se machucou? Ah, todo peão acaba se machucando. Não é questão de se... É quando...